Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. É por meio do orçamento que o governo define as prioridades para as políticas públicas para o país. Saúde, educação, salário mínimo, seguridade social, infraestrutura, tudo o que mexe com a vida do cidadão depende dessas definições. É a lei orçamentária que torna concreta a realização de políticas de interesse da sociedade. Todo ano, até 31 de agosto, o Ministério do Planejamento, com a colaboração de outros ministérios, prepara uma proposta de orçamento encaminhada pela Presidência da República ao Congresso Nacional. Lá, deputados e senadores discutem, fazem alterações e aprovam o conteúdo da proposta que se transforma em lei. O tema é complicado e, para tornar mais acessível todas as informações, a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento publica, desde o ano passado, a revista Orçamento Federal ao alcance de todos. Que regras existem para dividir o bolo do dinheiro público? Como a população pode acompanhar e interferir no processo de votação e saber se as propostas estão sendo efetivamente realizadas? Quais os desafios para ampliar o controle social e tornar o orçamento mais próximo das pessoas? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição do documentário Orçamento Brasil, realizado em 2010 pela TV Câmara, com direção e roteiro de Glória Varela. São nossos convidados no programa de hoje, Eliomar Rios, secretário adjunto de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, e José Luiz Panhussá, professor universitário e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Bom, pessoal, boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos então ao vídeo. O orçamento é uma lei, lei orçamentária anual. E como tal, precisa ser aprovado pelo Parlamento. As pessoas têm que se interessar pelo orçamento, porque o orçamento não é só uma peça técnica, é um instrumento político. Não tem muita saída para isso, só existe política pública com dinheiro, e o dinheiro está onde está no orçamento. Por exemplo, vê infraestrutura, vê a questão de creches. Então, se a gente não orça ou não determina um orçamento para essas políticas, elas não se efetivam de forma nenhuma. O orçamento, ele é, em muitos sentidos, um conjunto de intenções. Por isso é importante o controle da sociedade, o controle das mulheres, para que ele seja efetivamente realizado. O orçamento precisa guardar o controle da sociedade, o controle das mulheres, para que ele seja efetivamente realizado. Para uma relação muito próxima com a realidade do país, com as carências sociais. Sem ele, não se pode conceber, no ano seguinte, a normalidade da vida administrativa. É o orçamento que define as prioridades. Qual é a linha, qual é a orientação que o governo tem para o país. O que dá concretude para as políticas do ministério é o orçamento. Pela legislação brasileira, o projeto da Lei Orçamentária Anual é iniciativa do Executivo. O Ministério do Planejamento recebe consolidas intenções de gastos dos órgãos do Governo Federal, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Quando a proposta chega ao Legislativo, a tarefa dos deputados e senadores é analisar, remanejar, incluir novos gastos ou cancelar despesas. Na mira, atender as necessidades da população. O governo precisa ter o orçamento que prevê a sua receita, o dinheiro que entra e prevê a sua despesa, ou seja, o dinheiro que sai. Esse dinheiro vai para o combustível dos carros, da máquina pública, o telefone, as despesas com pessoal, para os hospitais, para as escolas, para a segurança pública. O orçamento é o seguinte, ele tem uma visão otimista da economia, nós estamos prevendo um crescimento de 4,5%, ficamos tentados até a colocar 5% de projeção, porque muita gente já está falando isso, é um cenário de receita melhor, as transferências para estados e municípios vão crescer também bastante. Em democracias consolidadas, o orçamento é uma peça fundamental para a sociedade acompanhar e ver como está sendo gasto o dinheiro público. O Destaque O Destaque O Destaque Gosto que vossa excelência analisasse é uma obra que está ao longo desses outros orçamentos, inclusa em todas as propostas orçamentárias Obrigado O Congresso sempre melhora as peças que chegam, peças orçamentárias que chegam do Executivo. Nós temos que ser criativos, nós vamos ter que fazer remanejamentos, cortes e aproveitar das receitas identificadas para poder equacionar esse problema. Ser relator geral do orçamento é ser muito pressionado. Nós estamos tratando do orçamento do governo federal que atinge os municípios, os estados, todos os ministérios, todos os setores da economia nacional e certamente não há como não ter pressão. Então, vamos lá. Como gastar o dinheiro do país? É preciso separar logo a parte da amortização e juros da dívida pública. A fatia é grande, quase metade do total de recursos. E a Constituição determina a transferência de parte da arrecadação federal para as unidades da federação. O repasse é feito por meio do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. O FPM para nós, lá naquela região, Monte Alegre hoje, representa, então, de 50%. Outras despesas obrigatórias. Gastos com pessoal. Pagamento dos benefícios da Previdência Social. Pagamento de dívidas judiciais da União que já tem sentenças definitivas, os chamados precatórios. O que sobra do bolo vai para o custeio dos órgãos públicos e para investimentos. Dividir o bolo do dinheiro público tem regras específicas. De acordo com a Constituição, a educação deve receber pelo menos 18% dos impostos federais. Para a saúde, o cálculo é diferente. Cabe ao setor, no mínimo, a mesma verba que lhe foi destinada no ano anterior, mais a variação do PIB, Produto Interno Bruto. Nos últimos anos, em função desse cálculo, a saúde tem recebido recursos em torno de 1,6% do PIB. Além dos fundos de participação, estados e municípios recebem ainda outros recursos federais, vinculados a ações específicas. Por exemplo, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Assistência Social. Nós ainda estamos com um pequeno déficit de custeio no que diz respeito à necessidade para a incorporação normal de 70 mil recrutas, que é a necessidade do Exército todo ano. O custeio para o Exército são os insumos necessários para que ele esteja, o Exército esteja preparado para cumprir a sua atividade de fim. Então, o custeio é o combustível, é a munição, é o fardamento, é a alimentação. A primeira etapa do trabalho do relator geral é analisar a proposta orçamentária do governo e verificar se o documento segue as leis que o orçamento anual deve obedecer. Plano plurianual, o planejamento para os quatro anos de governo. Lei de diretrizes orçamentárias, aprovada no primeiro semestre de cada ano, com as metas e prioridades governamentais. E lei de responsabilidade fiscal, que orienta os gastos da administração pública. O relator define também as regras para a apresentação de emendas, o mecanismo que deputados e senadores têm para alterar a proposta de orçamento. O orçamento aprovado para 2009 é de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais. Aqui, inclusive, incorporando uma série de emendas parlamentares. É pouco investimento para um país que tem um déficit de infraestrutura, para um país que precisa aumentar muito programas como o Bolsa Atleta, que apoia atletas que não têm patrocínio, e para um país que vai ter que investir muito em infraestrutura esportiva, visando a Olimpíada 2016. Por isso que se dobrar ou triplicar o orçamento do Ministério do Esporte, vai ser um número suficiente para atender a necessidade do esporte do país. Espero que isso possa realmente acontecer, para que a gente possa fazer um trabalho já de agora, visando os campeonatos que tem pela frente, a própria Olimpíada de 2016, que os atletas possam ter essa opção de trabalho e essa estrutura que a gente está procurando aqui. Quando chegar em 2016, a gente ouve bastante o nosso hino tocando, a nossa bandeira subindo, e se orgulhar muito disso. Ao longo desses últimos anos, o Exército tem conseguido e tem tido muito sucesso na obtenção da elevação dos recursos do nosso orçamento por intermédio do trabalho da assessoria parlamentar junto aos parlamentares. Senhoras e senhores, deputados e aqueles brasileiros que acompanham. Utilizei as 25 emendas, correspondente aos 12 milhões e meio de reais, e utilizei essas emendas na área de saúde, de educação, de inclusão digital, no turismo, na agricultura, para atender às pequenas propriedades. Emendas estas que, sem dúvida nenhuma, farão a diferença em muitas comunidades e em muitos pequenos municípios do nosso Estado de Santa Catarina. A emenda individual parlamentar representa a democratização no uso dos recursos do orçamento do governo federal, o orçamento da União. É a grande oportunidade que nós temos de conferir recursos do orçamento da União para as pequenas cidades desse país. A bancada tem um compromisso. É a bancada tem a obrigação para a estruturação dos estados murais. Buscamos no orçamento obras estruturantes, como ferrovias, rodovias, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, pontes, enfim, todas as obras estruturantes, e mais o trabalho social que nós visamos e que temos que dar resposta. Nós estamos fazendo um trabalho junto à bancada dos deputados do Estado de São Paulo para angariar recursos para um centro de pesquisa em urologia, que é um centro destinado ao tratamento do idoso, às doenças urológicas que atingem o idoso. O centro já existe em caráter experimental há dois anos e o que nós estamos tentando são recursos para realmente que ele seja implantado de forma definitiva. Nós temos sempre, com os nossos deputados da região, conseguido algumas emendas. Nós temos aí conseguido patrulha motomecanizada, obras da educação, da saúde. Em votação, a ata, presente, só que nós voltamos as oportunidades. E a importância do trabalho, de qualquer época, é uma emenda voltada para a infraestrutura. Claro, agora fiquei que tem dúvida aqui pela política de Ariosto. Em votação, as emendas propostas e construídas para a educação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Fazermos as emendas de comissão significa também participarmos da construção das políticas públicas e das prioridades que o Estado brasileiro tem. Dessa forma, nós trabalhamos aqui mais de 1 bilhão e 300 milhões a mais para a área da educação. e perto de 150 milhões para adendarmos ao Ministério da Cultura na área de fomento de novos equipamentos culturais. O Estado não produz cultura, mas ele cria as condições para que a sociedade produza. Reforçar o orçamento é importante para aumentar a possibilidade da sociedade fazer cultura. Legenda Adriana Zanotto O relator geral não trabalha sozinho. Tem a ajuda de 10 relatores setoriais. da área de fomento e a família que faz o alçamento de 14 de setem e a família que faz A pressão dos parlamentares para que os relatores setoriais aceitem as emendas é grande. Por sua vez, os relatores setoriais pressionam o relator geral por mais recursos. Teremos que resolver o problema do financiamento agrícola, que é uma coisa que não foi tratada pelo governo. É um setor que tem uma demanda reprimida enorme. É um segmento importante e que eu acho que o governo tem que ver com bons olhos o seu atendimento com relação a recursos. O orçamento não é uma coisa de um governo ou de outro. É uma coisa do país, é uma coisa de Estado. E, logicamente, que tem tensões, as dificuldades de ajustar bancadas. São 26 bancadas de Estados e um do Distrito Federal. Então, todo mundo acha que um levou mais do que o outro e tal. Então, essas polêmicas sempre ocorrem e a gente tem que ter tranquilidade para poder solucionar. Esse orçamento que é que está é inaceitável para o meu Estado e acredito que para muitos outros, pelo que eu vi ali dentro. O seu Estado, em Minas Gerais, está com 28 bilhões e, dessa forma, você não vai me fumar, mas não existe. Não tem a mínima condição que vai voltar. Nós temos que entender que o Brasil é um país desigual, onde nós temos que apostar que os Estados com menor capacidade de endividamento, de produção, de arrecadação, tem que ter um pedaço maior do orçamento da União. Senhor presidente, eu faria o apelo e gostaria de fazer a leitura do meu relatório. Haveria necessidade, inclusive, do plenário voltar atrás numa deliberação. Certamente, cada parlamentar, seja deputado ou senador, tem a obrigação de trabalhar para levar mais recursos para os seus Estados. E aí vale o choro, vale toda a luta para fazer isso. Nós tivemos aí grandes divergências em função de que muitos Estados ficaram muito aquém do que eles desejavam ter. Logicamente, tem hora que você fica tenso com acordos feitos e depois desfeitos e tal, mas isso faz parte do processo. A disputa por verbas aumenta a expectativa em relação a uma reestimativa de receitas. A arrecadação de impostos pode aumentar se houver mudanças na economia. Uma nova previsão é feita pelo Comitê de Avaliação de Receita, que assessora a Comissão de Orçamento. Nós vamos trabalhar com uma margem muito pequena de ação. Nós vamos esclarecer que aquilo que o relator setorial não conseguiu fazer, dificilmente o relator geral conseguirá fazer. O que significa que as indicações serão todas lidas com muita atenção, mas muito poucas serão atendidas. Aprovados os relatórios setoriais na Comissão de Orçamento, é hora de consolidar, discutir e votar o relatório geral. A votação no relatório depende do acordo para se votar. Se houver uma divergência muito grande, se houver obstrução da oposição, é difícil de ser aprovado. Nós sabemos que a votação do orçamento tem que ser feita por acordo. A proposta é que nós passemos ao relato dos destaques, O relatório geral é votado na Comissão Mista de Orçamento e, depois, no Plenário do Congresso Nacional, uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. A lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional é uma autorização de gastos. Liberar os recursos para as despesas públicas é decisão do Executivo, mas cabe ao Legislativo a responsabilidade de fiscalizar a execução do orçamento. Não adianta você ter recursos assegurados e garantidos no orçamento e o governo depois vir contingenciar. A sociedade pode acompanhar a execução de uma demanda sua, vendo como está sendo a evolução da obra, da ação, pelo gasto que vai sendo feito. Se a sociedade não consegue entender os números, o governo tem que criar mecanismos para facilitar o seu entendimento. A análise do orçamento, ela proporciona avaliações não só quantitativas, ou seja, avaliação de quanto está sendo gasto, em quanto tempo, mas qualitativa também. Observando o orçamento, você vê a qualidade da política que está sendo pensada para o país ou para determinado segmento. A análise do orçamento, você vê a qualidade da política que está sendo pensada para o país ou 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 para o país. A análise do orçamento, você vê a qualidade da política que está sendo pensada para o país ou 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 para o alguns países, as pessoas parando na frente da TV para acompanhar a aprovação de orçamento, é um interesse muito grande, cada cidadão acompanhando como está sendo gasto o seu dinheiro. Aqui no Brasil, nós ainda não temos muito essa cultura, até porque é um tema árido, é um pouco complicado da gente entender, né? Quais são os desafios para nós brasileiros adquirirmos essa cultura de acompanhar a aprovação, a execução do orçamento? Secretário, por favor. Eu acho que o primeiro desafio que a gente tem é fazer com que a linguagem do orçamento seja mais fácil e mais acessível à sociedade, porque a sociedade ainda enxerga esse tema como um tema de políticos e de técnicos, ela não se vê parte do processo. Eu acho que vai muito também pelo desconhecimento que a própria sociedade tem da importância dessa peça para ela. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem pela frente é fazer com que a sociedade entenda o que é o orçamento público de uma forma mais simples, que a gente consiga, o governo consiga transmitir para a sociedade de uma forma clara o que essa peça representa para ela. Professor? A participação da sociedade no orçamento no mundo inteiro é intensa, né? O Brasil ainda não conseguiu atingir essa maturidade da sociedade participar, não só da elaboração, como também do acompanhamento, do controle do orçamento. Mas, aos poucos, nós temos evoluído de forma bastante positiva. Hoje, a discussão do orçamento já passou a fazer parte, né, especialmente a nível municipal, da sociedade. Mas, a nível de governo federal, ainda não. Você fala das experiências de orçamento participativo que tem em alguns lugares. São poucos ainda, né? São poucos, mas já é histórico no Brasil, em alguns locais, a participação da sociedade, pelo menos na definição de parte do orçamento. Isso fez com que houvesse, então, um interesse maior, né, da população pelo orçamento. Ela tem que saber que no orçamento está os recursos para a execução de todas as políticas públicas. Não há nenhuma ação do governo que não esteja previsto no orçamento. Então, essa participação é fundamental. Secretário, bom, nós vimos aí no vídeo o choro de cada ministério, de cada estado, falando, as demandas são muitas, a pressão é muito forte, né? Como é que é? Quais são as dificuldades aí para a elaboração desse orçamento, né, para aprovação? E como é que isso... Quais são as regras aí para dividir esse bolo? Bom, Lúcia, acho que o primeiro desafio da gente é... Quero destacar uma coisa. A primeira questão sobre o orçamento, elaborar esse orçamento é priorizar. Então, se a gente for olhar de acordo com o que a gente tem na economia, os recursos são escassos, as necessidades são ilimitadas. Como é que você consegue fechar essa equação? Por meio da priorização. Então, o maior desafio que a gente tem... É político, né? É uma definição política. É uma peça... O orçamento é uma peça eminentemente política. E, por ser uma peça política, ela tem que expressar, de certa forma, as vontades da sociedade. O Congresso, os parlamentares, nas três esferas de governo, elas representam o povo. E o debate todo do orçamento se dá dentro do parlamento. Agora, o grande desafio que a gente tem ao elaborar uma peça dessa é justamente fazer com que essa peça, ela se reverta, de fato, numa peça importante e que reverta as prioridades e necessidades da sociedade. E, com certeza, como você colocou, as pressões são muito grandes, os estados se organizam, eles fazem seus pleitos junto ao Congresso, os municípios, representantes da sociedade. Quando a peça está sendo elaborada no Poder Executivo, ela tem um... Você tem, de certa forma, um caráter muito técnico ao elaborar essa peça. Que nasce... O presidente da República, ele é eleito pelo povo, né? E, de alguma forma, o programa de governo dele, ele vai procurar viabilizar. E aí, por meio do orçamento, ele vai dar forma àquelas... Aquelas promessas que o presidente fez para a sociedade brasileira. Se uma prioridade é o Bolsa Família, tem que estar bem representado ali. Educação, saúde... Então, o presidente, o candidato, quando ele vai para a sociedade e ele expressa o programa de governo, de alguma forma, e a sociedade, ao escolher aquele candidato, a sociedade está realmente validando aquelas promessas que o candidato fez. E o orçamento do governante vai refletir aquilo, quais são as prioridades que o presidente, ele se comprometa com a sociedade brasileira. Sim, tem a definição política. Tem o programa político do presidente, do governo, que vai estar refletido no orçamento. Mas existem regras específicas, um mínimo para a educação, um mínimo para a saúde, e isso existe. Existem. Como a gente viu no próprio vídeo, né? Algumas despesas do orçamento, elas têm regras próprias, elas têm critérios de você alocar. E, se a gente vê, de alguma forma, hoje, dentro do orçamento federal, você tem praticamente, o que a gente chama de despesas obrigatórias, representam quase que 90% desse orçamento, como a dívida pública, transferências para estados e municípios, os gastos com o pessoal e assim por diante. Então, a margem que você tem do orçamento, que, de fato, se debate dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo, é em torno de 10% do orçamento. E isso se deu muito por conta das vinculações que nós fizemos na Constituição para preservar algumas áreas, né? E isso, na realidade, quando você faz isso, você diminui o espaço que você tem para você decidir. Professor, essas regras, elas são justas? Elas precisam ser mudadas? Por exemplo, tanto nessa questão da divisão entre as pastas, entre os ministérios, como nos repasses para os estados e municípios? É, hoje, as vinculações, na verdade, tiveram um grande debate, sempre foram aprovadas com um grande debate no Congresso Nacional, com pressão da sociedade. Então, por exemplo, a vinculação de uma parcela do orçamento com a saúde, acho que toda a sociedade demandou essa ideia, e hoje é vinculada uma parcela do orçamento com a saúde, assim como é com a educação, assim como foi no passado com o programa de combate à pobreza. Na verdade, a antiga CPMF, que foi extinta, ela tinha uma parcela do recurso com a saúde e outra parcela vinculada com o programa de combate à pobreza. E que se manteve com aquela pequena parte do orçamento que é discricionário, que o governo pode, então, colocar nas suas prioridades que vieram do seu programa de governo, por exemplo, o caso do Bolsa Família. Mas, do ponto de vista da gestão do orçamento, ter quase 90% dele como despesa obrigatória, dificulta um pouco você atender, às vezes, às demandas mais emergenciais. Então, há uma rigidez, há uma dificuldade de gestão que pode transformar o orçamento um pouco menos eficiente. Agora, é viável, por exemplo, essa reivindicação dos estudantes de colocar 10% do PIB para educação, como orçamento... É possível? Tem margem para esse tipo de demanda? O cobertor do orçamento, o tamanho do orçamento é curto para atender todas as demandas da sociedade. Hoje, você tem 18% do orçamento vinculado com a educação. É obrigatório gastar com educação essa parcela do orçamento. Chegar a 10% do PIB seria algo inviável, dada que a carga tributária do país já está extremamente elevada. Essa é uma discussão histórica. De um lado, você tem a demanda da sociedade querendo mais políticas públicas, e, do outro lado, você tem a conta, a arrecadação de tributos que, hoje, a sociedade toda já coloca que está extremamente elevada, em torno de 37% do PIB. Então, aumentar o recurso para a educação significa também que a sociedade vai ter que pagar a conta e tem que pesar o que realmente a sociedade quer. Por isso, o debate é fundamental, o debate no Congresso Nacional, o debate em conselhos, de forma mais democrática, participativa da própria sociedade, para ver se é isso mesmo que ela quer. Secretário, só para a gente encerrar esse bloco, há uma fala no vídeo de que o orçamento aprovado é um conjunto de intenções, e a lei é uma autorização de gastos. Como é que esse dinheiro vai sendo liberado? Só para a gente dar um panorama, e o contingenciamento? Como é que funciona? É uma decisão exclusiva do Executivo? Com relação à questão da aprovação da lei orçamentária, quando o Congresso aprova a legislação, a lei orçamentária, o orçamento, você tem a dotação, o que consta do orçamento dos recursos que estão lá, são previstos para um exercício. Ao longo do exercício, a arrecadação federal não acontece somente em um período, em janeiro. Ela vai acontecer ao longo do exercício, as diversas impostos, taxas e contribuições que o governo vai arrecadar. E, na realidade, quando você vai executar o orçamento, você tem que ter, de alguma forma, uma gestão do ingresso de recursos que vão entrar no caixa, com a saída que são as despesas. A questão do contingenciamento, ela está colocada dentro da... é uma previsão que está na lei de responsabilidade fiscal, e ela visa, justamente, compatibilizar o ingresso, adequar o ingresso dos recursos com o pagamento das despesas. E, para evitar o quê? Que haja um descontrole fiscal, em que você tenha gastos maiores do que você arrecada. Então, na realidade, quando o governo está contingenciando recursos, ele está agindo preventivamente para evitar que ele não cumpra uma meta de resultado que está colocada lá na própria lei de diretriz orçamentária. A LDO, ela estabelece qual é a meta que você vai alcançar naquele exercício, e, durante a execução do orçamento, o Tesouro Nacional, ele começa a... ao fazer a execução, ele começa a reservar parte dos recursos para poder cumprir aquele resultado. E essa questão do resultado primário, por que se faz isso? Se você poderia até perguntar, por que o governo está buscando isso? Isso é como se fosse uma pessoa que usa o seu cheque especial e ele tem que pagar os juros daquele cheque especial. Então, quando você usa um cheque especial, por exemplo, de R$ 1.000, e vamos supor que a taxa de juros seja 10%, você teria que pagar R$ 100 de juros. Então, se você não reservar os R$ 100 para poder pagar, pelo minimamente, os juros, essa dívida pode crescer a um ponto tal que vai inviabilizar você pagá-la. Então, a questão do superávit primário que o governo faz é como se fosse uma poupança que ele está fazendo para pagar os juros da dívida que ele tem. Então, você dá mais confiança para os investidores e evita que o país esteja exposto a ataques especulativos e que venha bagunçar a economia brasileira. E a liberação de recursos e o descontingenciamento vai vindo de acordo com a arrecadação? Não, o descontingenciamento, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, a cada bimestre, o governo, ele elabora um relatório de execução de receitas e despesas. Ao elaborar esse relatório, ele avalia o comportamento da arrecadação, se está dentro daquilo que ele previu. E, geralmente, o que acontece? Quando ele faz esse movimento, ele olha o nível de crescimento da despesa, se está dentro do patamar que ele programou, com o crescimento da arrecadação. Geralmente, o governo, quando ele faz um contingenciamento é porque ele entende que aquela arrecadação que foi constante do projeto de lei, pode ser que ela não vá se viabilizar. Então, ele, de alguma forma, ele guarda aqueles recursos, ele age preventivamente para evitar que você venha trabalhar com um valor que não vai acontecer. E aí seria o pior dos mundos, você não teria valores para poder fazer o pagamento das despesas. Bom, vamos agora a um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Cenas do Brasil, que hoje fala sobre orçamento federal. Estão aqui comigo, Eleomar Rios, secretário adjunto de orçamento federal do Ministério do Planejamento, e José Luiz Panhoçá, professor universitário e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Bom, professor, nós vimos no vídeo e acompanhamos por aí, há uma grande disputa política nas discussões do orçamento. E muitas vezes a gente tem a impressão, tem-se a impressão, de que as emendas parlamentares são puras moedas eleitorais. No vídeo, nós vimos, no entanto, algumas opiniões, depoimentos, de que a emenda parlamentar individual representa uma democratização no uso do orçamento da União, podendo destinar recursos para pequenas cidades do país. O que o senhor acha? Eu considero as emendas parlamentares uma forma de democratizar o orçamento. Na verdade, tanto as emendas individuais, como as emendas de bancada, como as emendas de comissão, são importantes no sentido de atender demandas que o Executivo não conseguiu identificar na sociedade, ou oportunidade de investimento, de ações que devem ser realizadas no ano, que o Congresso percebeu. As emendas individuais, elas vão atender as comunidades, os municípios, que dificilmente alguém que está no governo federal percebe aquela necessidade. E o parlamentar, que foi eleito pela comunidade, que foi eleito pelo município, vai trazer aquela demanda e vai incorporar no orçamento. Então, é uma emenda importante. A emenda de bancada, se a gente olhar a experiência, ela tem mostrado ações importantes realizadas pelo conjunto dos parlamentares dos diversos partidos. Aqui em Brasília, por exemplo, o Hospital Materno e Infantil, é uma emenda de bancada dos parlamentares de Brasília. Algumas extensões da Universidade de Brasília também foram emendas de bancadas que a comunidade demandava e eles, com sensibilidade, colocaram isso. E as emendas de comissão, os parlamentares estão discutindo as definições estratégicas, por exemplo, na Comissão de Educação, da área de educação, as leis, etc. E eles têm sensibilidade para algumas necessidades que muitas vezes o Executivo não tem. É verdade que a Secretaria do Orçamento Federal tem, certamente, uma das melhores equipes do Governo Federal, quadros técnicos de altíssimo nível, com uma competência extraordinária na elaboração do orçamento, com as tecnologias mais avançadas do mundo. Mas essa participação dos representantes da sociedade na elaboração das emendas, eu diria que é estratégica, é fundamental para a democratização do orçamento. Agora, algumas bancadas que sejam mais fortes politicamente, elas não podem levar vantagem, mesmo que aqueles municípios desses estados levarem vantagem em relação a outros, que às vezes são mais necessitados? Na verdade, se criam regras, a própria Comissão Mista de Orçamento já define regras de divisão do número de emendas e do valor que cada parlamentar na emenda individual pode apresentar, e também o número de emendas de bancada e emendas de comissão. Então, há uma evolução nesse sentido para evitar essa disparidade na distribuição. Então, o Congresso já conseguiu resolver esse problema que no passado realmente existiu, mas hoje eu diria que não é tão significativo. Secretário, vamos falar dessas publicações que a Secretaria de Orçamento Federal lança desde o ano passado. como é que surgiu essa ideia, qual é o conteúdo? Eu vou mostrar aqui, esse é o desse ano, Orçamento Federal ao alcance de todos. Vou pedir aqui para focalizar. Ok. Bom, Lúcia, esse trabalho, ele realmente, ele nasceu de uma visão que a SOF tem e de que a gente tem que aproximar o tema Orçamento da Sociedade. e, como a gente já havia comentado anteriormente, o orçamento ainda está um pouco distante da realidade da sociedade brasileira. E a ideia de fazer um trabalho dessa natureza é justamente explicar em uma linguagem mais acessível para a sociedade como vão se aplicar os recursos que estão sendo arrecadados no ano seguinte. Então, esse trabalho nasceu dessa necessidade, essa iniciativa de explicar para a sociedade o que está sendo feito com os recursos dela. Só para você ter uma ideia, o projeto de lei de orçamento são seis volumes e a gente conseguiu por meio dessa revista consolidar, dentro dos seis volumes que estavam previstos, essas informações nessa revista. E tem a versão eletrônica também. Tem uma versão. Está lá disponível no site do Ministério, do Planejamento. Tem uma versão eletrônica e todo esse esforço que a gente vem fazendo no sentido de tornar o orçamento uma peça mais acessível e de fácil compreensão para a sociedade brasileira. E aí tem todas as etapas, tem todas as regras, tudo está aqui explicadinho. Bom, aí nesse trabalho a gente procurou dar uma visão para a sociedade de como vai ser aplicado os recursos. Está certo? Então aí você vai pegar por áreas de governo, saúde, educação, segurança pública. E nesse ano a gente inovou. A gente fez o primeiro trabalho para o orçamento de 2010 e para 2011 e para 2011 nós abrimos um capítulo de quanto está sendo aplicado o orçamento nos estados brasileiros. Então já foi um esforço, um sentido de colocar para a sociedade como o orçamento federal vai destinar recursos para os estados também. Então a ideia aqui, nós temos como essa peça aí, mais uma explicação para a sociedade de uma forma que ela entenda de como estão, como está, como ser aplicados os recursos que estão previstos no orçamento de 2012. Professor, e quais são as formas aí que a população pode e deve fazer para acompanhar como é que está sendo aplicado o nosso dinheiro? A participação da sociedade no controle da execução do orçamento é fundamental para que realmente as políticas cheguem à população. Então o primeiro passo, por exemplo, é conhecer esse belo trabalho que essa bela iniciativa da Secretaria de Orçamento Federal. de tentar transformar o orçamento e as informações mais importantes do orçamento numa linguagem acessível à população. Mas o orçamento como um todo está disponível na internet e pode se acompanhar e deve ser acompanhado pela sociedade. Eu acho que cada pessoa que tiver acesso, por exemplo, à internet teria mais facilidade de verificar o que está previsto de recursos e de ações do governo federal para a sua região, para a sua comunidade. Agora a execução às vezes é complicado para um leigo acompanhar o que está sendo de fato executado, como é que está sendo aplicado. na verdade, quando ele olha no orçamento e verifica o quanto de recursos tem lá e o que está previsto de ser realizado, a ação do governo federal, ele pode avaliar se efetivamente está ocorrendo aquilo, se aquele recurso está chegando e se as ações, as políticas que são previstas e estão sendo oferecidas. São amigáveis os sites das prefeituras, dos estados? O governo federal a nível de divulgação na internet está bem avançado, ganhou até prêmios internacionais, mas as informações ainda são muito detalhadas e quando você tem excesso de informação você tem dificuldade de perceber exatamente de uma tradução. Acho que a gente precisa avançar mais nesse processo a SOF, a Secretaria do Orçamento Federal vem fazendo isso e eu acho que com a ajuda da sociedade, com a participação da sociedade, com as demandas que ela pode apresentar, nós certamente vamos aproximar mais o orçamento do cidadão que é o que vai no futuro viabilizar um resultado maior da ação governamental. Secretário, o que existe de ação da SOF junto aos estados e municípios? Existem ações nesse sentido? Sim, Lúcia, a SOF vem fazer, a partir desse trabalho que a gente vem fazendo tentar aproximar esse tema da sociedade, o orçamento, nós temos algumas iniciativas que visa justamente explicar melhor o orçamento para a sociedade brasileira. Uma delas a gente tem utilizado uma cartilha que nós criamos que é SOF e sua turma em que essa cartilha... inclusive, nós temos um projeto piloto que está lá em Blumenau, em Santa Catarina, onde nós já distribuímos 20 mil cartilhas para a rede municipal. Esse tema tem sido tratado com as crianças, é muito interessante, já começam a aparecer alguns resultados, só para você ter uma ideia, esse ano o pessoal de Blumenau falou para a gente que as crianças de algumas escolas se reuniram e foram ao prefeito pedir, reivindicar, a partir do que foi, entenderam do que é o orçamento público, a construção de um parque para elas. Isso foi incluído no orçamento municipal e está sendo executado esse exercício. Foi acatado. Foi acatado. Então, assim, é uma iniciativa que visa justamente você mostrar para o cidadão de uma forma mais clara a linguagem do orçamento, ele entender que tudo que ele paga em termos... Você tem a contribuição de forma direta por meio dos impostos, taxas e contribuições, mas também tem uma arrecadação indireta que você, quando compra um pão, você está pagando imposto, quando você abastece seu carro, você está pagando energia, água, então o imposto está colocado ali dentro. Então, os recursos são colocados e são aplicados. E a gente também tem uma escola virtual da Sof, em que a gente está entrando, fazendo um trabalho agora de passar para as pessoas, dar um treinamento sobre orçamento público. A gente já tem, começou com estados, municípios, a gente está usando a escola para fazer esse treinamento, mas a gente está agora começando a abrir um espaço para treinar representantes da sociedade em conselhos, para que eles possam entender melhor o que é o orçamento público. Essas ações educativas, elas precisam avançar, professor? São fundamentais. Na verdade, além da Sof, a Secretaria do Orçamento Federal, em parceria com as escolas de governo, tem realizado programas de educação fiscal que levam a sociedade a entender por que elas pagam imposto. Não adianta só demandar as políticas, tem que financiar também as políticas públicas. E, quando você sabe o retorno que tem aquele recurso que você pagou na forma de imposto, você paga o imposto com mais confiança de que isso vai se traduzir em resultados, em benefício da própria sociedade e em seu benefício. Então, iniciativas como essas são fundamentais e eu acho que o governo deveria intensificar. Algumas pessoas acho que ficam um pouco desanimadas ao verem desvio de recursos, o dinheiro, por exemplo, da saúde ser desviado em algumas regiões. Isso dá um desânimo e as pessoas meio que se desinteressam de acompanhar. Isso é um desafio? fazer com que as pessoas entendam que tem que controlar para que isso não aconteça, tem que acompanhar mais, tem que estar mais presente para que os recursos sejam bem aplicados? A sociedade tem que saber que nesse controle ela é que tem o poder maior, porque ela está recebendo os benefícios das ações de governo. Se ela controlar, acompanhar a execução de cada ação do governo, de cada orçamento, ela pode fiscalizar e identificar os desvios. O governo tem toda uma estrutura de controle sobre o gasto público, mas mesmo com esse esforço é impossível você identificar todos os desvios que ocorrem. Então, a sociedade tem esse papel. Há espaços no governo federal de acesso a essas informações de execução do orçamento e de manifestação como o portal de transparência que é uma iniciativa exemplar do governo federal. Bom, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou dar dois minutos para cada um para considerações livre. Secretário, por favor. Eu queria agradecer a participação no programa e dizer para a sociedade que elaborar orçamento é eleger prioridades. as necessidades são ilimitadas, os recursos são escassos. Então, quanto mais a sociedade procurar se interessar por esse assunto, participar, procurar acompanhar, melhor será para ela. Como você colocou em outros países, quando o tema orçamento público é encaminhado ao parlamento, além de ter uma manifestação do dirigente político, do executivo, explicando o que vai ser feito com os recursos da sociedade, a sociedade acompanha o que vai ser feito com os recursos dela. Agora, o desafio que nós temos pela frente aqui no Brasil é fazer com que a sociedade compreenda melhor esse tema orçamento público. Então, o desafio que o Estado tem hoje é fazer com que a sociedade compreenda os conceitos, compreenda as terminologias e a importância do papel do orçamento para o país. À medida que a sociedade avançar no conhecimento desse tema, daí porque essas iniciativas que o Ministério do Planejamento vem fazendo no sentido de esclarecer melhor a sociedade, trabalhar a dimensão do orçamento, inclusive nas escolas, assim como o tema do meio ambiente, a educação do trânsito, o direito do consumidor, que já é utilizado nas escolas hoje. Então, o desafio nosso é fazer com que esse tema esteja mais presente nas escolas e nas universidades. Ainda a gente vê que no meio acadêmico, na universidade ainda, somente alguns cursos como na área de direito, economia, administração e contabilidade têm um contato mais direto com essa temática. Então, o desafio é fazer também que as universidades coloquem esse tema mais presente no debate com os alunos para que você tenha um cidadão mais consciente do seu papel. Então, eu ia dizer que o governo federal, o Ministério do Planejamento está atento a essa questão, está fazendo um esforço muito grande para poder desmistificar essa questão do orçamento e fazer com que a sociedade possa compreender melhor o seu papel, que é de não só apresentar as prioridades dela, as necessidades, mas também ajudar, acompanhando, para verificar se o que ela propôs está sendo executado. Muito obrigada, secretário. Professor? Eu acho que o que eu falo afinal é convidar a sociedade a participar da discussão do orçamento, porque no orçamento estão todas as políticas que vão ser realizadas pelo governo federal, ou pelo governo estadual, ou pelo governo municipal. Cada um dos entes da federação tem que fazer como a Constituição determina o seu orçamento e prever todos os gastos que são realizados. Nenhum gasto é realizado se não for aprovado na lei orçamentária anual. Não existe essa possibilidade que a Constituição não permite. E, se for realizado, ele é um gasto ilegal. Então, essa participação da sociedade, essa escolha das prioridades, porque o orçamento é limitado, os recursos são limitados. então, essa participação da sociedade é fundamental para que as ações sejam aquelas que realmente a sociedade precisa. Então, fica esse convite para cada vez participar mais da discussão do acompanhamento do orçamento. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos encerrando mais um Cenas do Brasil, que hoje falou sobre orçamento federal. Agradecemos a presença de nossos convidados, Eleomar Rios, secretário adjunto de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, e José Luiz Panho Sá, professor universitário e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com barra tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. na semana que vem novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. E aí 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 E aí